Conheça a minha história Nasci na beira do rio do norte de Minas Criado na roça, esta foi minha cia no trabalho Pesado, passou bem viver Montes Claros, Januária, Itacarambi E o São Francisco, Manga, foi onde nasci Montes Claros, Januária, Itacarambi E o São Francisco, Manga, foi onde nasci Washington, Brasileiro Nasci na beira do rio do norte de Minas Criado na roça, esta foi minha cia no trabalho Pesado pra sobreviver Montes Claros, Januária, Itacarambi E o São Francisco, Manga, foi onde nasci Montes Claros, Januária, Itacarambi E o São Francisco, Manga, foi onde nasci E o São Francisco, Manga, foi onde nasci E o São Francisco, Manga, foi onde nasci Mãe, Itacarambi E o São Francisco, Manga ou em Barra do norte de Minas E o São Francisco, Manga, foi onde nasci Obrigado.